e hoje é dia de projeto vamos fazer um projetinho hoje dessa borboleta aqui a cliente ela me pediu algo bem delicado mas como a gente já tem vários traços muito grossos aqui muito escuros eu vou aproveitar o que a gente já tem ampliar um pouco as asas né vou fazer um estudo aqui e vou postando o processo para vocês verem como que a gente vai transformar essa borboletinha acabei de finalizar aqui o estudo da reforma né para cliente eu vou mostrar para vocês como que eu desvender aqui o problema a gente como a gente vai aproveitar a própria borboleta ampliar um pouquinho as asas a gente vai estar utilizando algumas cores também aqui nessa região usar preto com alguma cor bem escura e abrindo fazer um degrade mais claro aqui nessa região de cima nesses espaçamentos aqui aproveitar a pele vazia para usar alguns tons mais claros e nessa região que sobrou aqui eu vou colocar um pouco de tinta colorida e usar ela essa partezinha como ornamentação e o restante né as flores deixá-las bem delicadas com traços bem finos e tonalidades mais claras também para ter o equilíbrio né que eu vou ter que usar um pouco de tonalidades mais escuras onde realmente precisa e deixar toda a parte externa mais clarinha para quebrar um pouco o peso e olha só o pessoal aqui eu tive uma pequena ideia de aproveitar esse próprio traço aqui né esses tracinhos deixando vazado esses espaços eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui aqui a gente já resolve boa parte aqui do da reforma só com traços aí nesses espaços livres aqui a gente bota um pouquinho de satura um pouco com preto ou com uma cor mais escura e deixa esses espaços mais claros mostrar aqui para vocês aqui para vocês o exemplo e aqui eu vou fazer um degradê com azul e agora vamos colocar um verdinho musgo né umas folhinhas fazer rapidinho aqui para vocês e daqui a pouco a gente joga uma saturação com preto em alguns lugares para poder dar profundidade e esconder algumas imperfeições né da antiga tatu e agora por último a cereja do bolo né fazer uma saturação com vermelho aqui na base e depois jogar um branquinho e depois jogar um branquinho para dar o acabamento final e aí e aí tá curtindo o projeto se você curtiu dá um like compartilha com os amigos se tiver alguma sugestão comenta aí ou alguma dúvida que eu vou fazer questão de responder um por um e agora eu vou mostrar para vocês o projeto já pronto né diminuindo a opacidade aqui para vocês verem como que eu posicionei os traços a pintura eu vou bolar outros projetos e vou postar aí para vocês vocês qualquer coisa só deixar nos comentários valeu e aí e aí e aí e aí